Bora fazer uma maquiagem rapidinha aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha maquiagem. Começa com essa base aí da Belly Angel, gente, eu gosto muito dessa base, porque ela cobre muito bem. Pincel não existe pra que se temos 10 dedos na mão, né, gente? Olha lá, passa, vai espalhando tudo com o dedo mesmo, gente. Quando eu mostrei a minha maquiagem, que eu faço assim, tudo com a mão, a minha irmã deu muita risada de mim, e hoje, ela tá também fazendo maquiagem só com os dedos. Aí, passei toda a base, veja só, fiquei bem branca, igual o Michael Jackson. Aí, você vai passando pó banana, eu tô gostando muito de usar esse pó banana, porque ele cobre assim, ele deixa bem sequinha a pele. Eu sei que tem que fazer depois, parece que passar depois, mas enfim, eu passo depois da base, tá? Eu gosto assim, eu acho que fica melhor em mim. Aí, ficou bem sequinha, ó, aí vem com o blush. Eu não sei que marca esse blush aí, enfim, mas aí tem que fazer esse bico aí, né, pra você passar, deixar estilo com a cara mais fina. Não sei, eu vejo elas fazendo e eu faço também, e eu acho que fica bom em mim. Vim com a palheta de sombras, não sei pra que tanta cor aí, mas eu só uso uma, e vai com o dedo também, gente, olha lá. Agora, vamos para os cílios, que eu uso esse aparelho aí, que eu esqueci o nome, gente. Eu sei que ele dá uma alongada nos cílios aí, porque meus cílios é bem pequenininho, é pra baixo, e ele dá uma levantadinha. Aí, vim com o rímel, faço o rímel aí, e vai dar já uma diferença nos meus cílios, vocês vão ver. E pra finalizar o batom, né, eu uso esse da Natura, eu gosto muito, gente. Vocês têm mania de deixar o batom de vocês com o bico assim? O meu fica desse jeito, com a ponta pra cima. Aí, eu vou passando o batom normal, sem segredos, né, faz um contorninho ali, dá uma arrumadinha, uma limpadinha ali, pronto, gente, olha só. Viram só? É isso aí, gente. Minha maquiagem é muito básica, e eu acho que fica bom. Beijos!